Já estamos de volta, programa Influências, hoje eu tô com uma voz de homem hoje. Tudo bem? Tudo bem, André? Boa noite. Boa noite. Tom. Como é que foi? O trânsito tá bacana? Fala bem pertinho, bem pertinho. Passei bastante aí pela cidade, fui conhecer o extremo sul, literalmente. Que bom. Conheci um pouquinho do Rodoanel. Ah, então você conheceu o Rodoanel, legal. Conheceu o Rodoanel, então tá bom. Seguinte, a gente também queria pedir desculpas aí à galera, né, que o Kleber Barre não pôde estar presente hoje. Tá fazendo a grande tour dele lá em Peruíbe, aquela coisa toda. Menino é muito atarefado, mas a gente está aqui pra fazer a vez, Tom Hopkins, e aqui com o André Prado. Aliás, o pessoal falou assim, não é Tom Hopkins, é Tom Roco. Hoje é Tom Roco aqui no canal DJ. Vamos tocar um som pra galera aí? Bora, bora, bora. Legal, e outro convidado também, o Samuca, já chegou também. Hoje tá imperdível o negócio aqui. Uou. Vamos lá? Bora lá. Então é isso aí, esse é o seu canal DJ O Som, que você vê o programa Influências. Pode mandar bala aí, vamos lá. Tchau.